O mês vocacional é o mês de agosto, vocação significa chamado, do verbo vocare, chamado, Deus que chama. Então a igreja, não só no Brasil, mas no mundo também, em alguns meses do ano, trabalha alguns temas específicos, como por exemplo, o mês de maio, o mês de Maria, o mês de setembro, o mês da Bíblia. E no mês de agosto a gente trabalha as vocações, as várias formas que Deus chama os homens e as mulheres para viver segundo o seu desígnio. Então, a cada domingo, a cada semana deste mês de agosto, nós vamos trabalhando algumas vocações específicas, como a vocação ao sacerdócio, a vocação à vida religiosa, a vocação do leigo e da leiga na igreja, a vocação dos catequistas, a vocação da vida matrimonial, entre tantas outras vocações que existem na nossa igreja. E tem algum cronograma de missas a serem seguidos? Isso, durante este mês, este mês de agosto, nós vamos celebrando missas em ação de graças por cada vocação, pela vocação dos padres, neste primeiro domingo, e daí a gente vai trabalhando as vocações dos religiosos, que são as irmãs, os freis, os irmãos, a vocação do matrimônio, da família. Então, a cada semana a gente tem nas santas missas orações específicas para estas vocações. E, de modo particular, a gente reza por todas as vocações, ao final de cada mesa, com a oração do mês vocacional que a igreja oferta para nós. E qual a importância dessa celebração? A importância é da gente não querer viver a nossa vida de qualquer maneira, mas segundo aquilo que Deus tem para nós. Atender ao chamado de Deus significa, eu acredito que Deus sabe o que é melhor para mim, mais do que eu. Eu não vivo a minha vida segundo aquilo que eu acho que é certo. Eu não vou escolher constituir uma família se Deus me chama para ser um sacerdote. Eu não vou escolher ser um sacerdote se Deus me chama para constituir uma família. Então, esta é a importância, porque aquele ditado que diz dentro da igreja, vocação acertada é sinal de felicidade. Se eu acerto a minha vocação, se minha vida está alinhada com aquilo que Deus tem para mim, significa que eu estou no caminho da felicidade. Esta é a importância, porque é o caminho da felicidade o caminho da vocação. Então, este mês é de extremo importante para a comunidade católica. Exatamente, é um mês de extrema importância para todos nós. Todos nós temos uma vocação, Deus nos chama a alguma coisa. Nós não podemos viver a nossa vida como se Deus não existisse, como se Deus não nos chamasse a nada. Então, é o mês para despertar em cada um de nós, católicos, fiéis, tementes a Deus, este senso. O que Deus tem para mim? O que o Senhor me chama a ser neste mundo? Ele me chama a viver de qual maneira, em qual vocação?